Olá pessoal, os 7 melhores países, a minha estratégia revelada. Vamos falar sobre eles? Toca a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Freire, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com segunda cidadania, residência por domicílio, residência fiscal, abertura de empresa no exterior, abertura de conta no exterior, investimentos no exterior, seja imobiliário, seja financeiro e por aí vai. Bom, hoje eu vou falar sobre a minha estratégia. Sobre a minha estratégia não quer dizer que ela está completa, tá? Não quer dizer que eu vou conseguir completá-la, mas quer dizer que possa ser um sonho e é um sonho que vocês também podem fazer com a vida de vocês. É assim que vocês têm que olhar o mundo, é assim que vocês, eu acho que vocês devem parar de olhar para a vida de vocês só em um país, para vocês não serem manipulados por políticos e por leis só de um país, certo? Então vamos lá, eu vou dividir a minha tela com vocês, lembrando que nós temos uma consultoria, para quem quiser ver o seu caso específico, é brasileirosemfronteiras.com.br barra consulta, aqui você pode ler tudo sobre a consulta, tem o link abaixo, você pode escolher a de 25 minutos ou a de 50 minutos, você pode fazer o agendamento aqui mesmo, você pode achar os horários aqui mesmo, certo? Vamos lá, vamos falar sobre os 7 melhores países na minha estratégia, tá? Se tiver muito barulho aqui, desculpa porque é domingo aqui no Panamá, aqui é o meu novo apartamento, que a gente está na cidade do Panamá, que vocês podem ver à vista, certo? Vamos lá, eu gosto de explorar bastante o Cone Sul, tá? Não quer dizer o Mercosul inteiro, mas o Cone Sul, por quê? Porque o Brasil é a minha área de atuação, certo? Então eu tenho que concentrar um pouco da minha estratégia no Brasil, então essa área aqui faz parte da minha estratégia de base, tá? Você vai ouvir muito, vocês vão ouvir muito essa parte de base estratégica. E o que é uma base? É você estabelecer um ponto, tá? Onde você vai estar, seja um apartamento alugado, seja um Airbnb que você vai estar de vez em quando, seja uma casa sua, um apartamento seu, e dali você vai ter pontos estratégicos, satélites, onde você vai atuar, certo? Então a minha base aqui é o Uruguai, certo? É Montevideo ou Punta, Punta da Leste. Para quem não conhece, aqui Montevideo é uma cidade top com tudo, e Punta da Leste é um balneário parecido assim, olha, não perde para Miami. Sério, é claro que é um bem menor, né? Quando assim a qualidade dos prédios, a qualidade de segurança, etc., é como se fosse uma cidade pequena na Flórida. Então, se você quer ter a residência do Uruguai, poder ficar quanto tempo você quiser no Uruguai, você tem que tirar a cédula de residência por domicílio no Uruguai, certo? Se você vai querer ficar em residência fiscal, colocar sua residência fiscal lá, é outra história. Você vai ter que viver os 184 dias ou investir em imóveis lá para viver menos dias lá. Se você quiser saber mais, venha conversar com a gente sobre isso ou estude no nosso curso também. A gente tem um curso, assinatura para você estudar, o link também está aqui, brasileirosemfronteiras.com.br, o plano B. Você pode ler tudo sobre o curso, e nesse curso sim, você vai estudar sobre todas essas estratégias. Para quem não conhece a gente, caiu aqui de paraquedas, você pode aprender mais sobre essas estratégias nesse curso. Mas vamos continuar? Então, por que eu acho que o Uruguai é estratégico? O Uruguai é estratégico porque estabelecendo uma base num país que tenha livre fluxo de capitais, liberdade financeira e bem localizado, primeiro que está longe de tudo, das guerras que tem no hemisfério norte, das guerras da Europa, do problema da China com Taiwan, você, qualquer coisa que tiver guerras, você está longe. Segundo que você está bem localizado nessa parte do Cone Sul, onde que se a Argentina der certo, se ela conseguir resolver os problemas dela e virar um país mais liberal, você está perto, mas não está dentro. Você pode aproveitar do desenvolvimento da Argentina, do mercado argentino. E também você pode investir na Argentina, enquanto está em baixa, seja em terras, vinícolas, etc. E no Chile também. Você está a poucas horas de Santiago e também de Buenos Aires e cidades importantes aqui na Argentina. E claro, pessoal, você, no meu caso, ainda mais que eu sou do Rio Grande do Sul, você está a poucas horas do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, que é a minha cidade natal, onde que está a minha família. No Brasil, obviamente, eu não deixo de estar. E a cidade que eu acho que é a cidade que mais cresce no Brasil economicamente é Gramado. Eu até li esses dias que o Hard Rock Café está... O Hard Rock, não é nem café, é Hard Rock Hotel. O Brasil está com o plano de construir um hotel em Gramado de 850 apartamentos. 850 apartamentos. Desculpa o barulho que faz aqui o ar central do apartamento. Então, o desenvolvimento dessa área aqui na Serra Gaúcha é oportunidade de investir no Brasil. Mesmo com todos os perigos do Brasil, você tem que ver risco e oportunidade. Se vai ser bom para você investir ou não. Morando, obviamente, fora do Brasil e não tendo a sua residência fiscal no Brasil, você consegue aproveitar as oportunidades do Brasil. Como? Você pode investir em imóveis, terras e estar fora do Brasil. Te dar uma tranquilidade porque você tem o seu patrimônio em dólar. Sério? Certo? Bom, o Uruguai é o primeiro país com os satélites na Argentina, Chile e também em Gramado e Porto Alegre. Nós temos o segundo país que é Paraguai. Por que Paraguai? Eu acho essa região de Assunção muito estratégica também, porque passa aqui o rio. O rio Paraná vai desembocar lá embaixo no rio Del Plata. Eu acredito que essa região aqui vai desenvolver bastante, a região da capital. Eu tirei a minha residência lá. A residência lá é residência provisória de dois anos, depois você renova para residência permanente. Lá a residência te dá o direito de você ter a carteira de motorista do Paraguai e isso faz com que você possa dirigir um carro paraguaio no Mercosul desde que você não seja residente fiscal no Brasil. Se você der a saída definitiva do Brasil, você pode, com a carteira de motorista do Paraguai, dirigir três meses em cada país do Mercosul com um carro que não tem IPVA. Praticamente, IPVA é um valor fixo bem menor. E os carros usados lá, eles são importados até dez anos. De novo, até dez anos, eles são importados de outros países com menos impostos. Então, você vai achar lá, ou importar você mesmo, carros bem mais baratos, certo? Fora isso, tem oportunidade de você investir na lei da maquila, né? Comprar produtos chineses, montar eles no Paraguai e revender para o Brasil e outros países, pagando 1% em cima do lucro que você tiver somente. Ou comprar terras aqui e esperar realmente essa ferrovia e rodovia, praticamente, que vai ter também de Santos até Antofagasta, aqui no Chile, que vai cortar o Paraguai, Argentina e Chile e Brasil. E vai ser algo que vai fazer muito desenvolvimento para essa região. Ponto. Paraguai, para mim, seria talvez uma base em Assunção, onde eu teria um carro. Ah, talvez eu vou ter um apartamento em Assunção? Talvez não. Talvez eu deixe um carro parado num estacionamento em Assunção, onde, por exemplo, se eu não tiver nenhum apartamento aqui na volta, sempre alugado de Airbnb e tal, eu venho do Hemisfério Norte, chego em Assunção, que tem um aeroporto internacional, pego esse carro e posso dirigir sem ter que alugar um carro que é muito mais caro. Certo? Posso dirigir toda a Argentina, todo o Chile, Uruguai, Brasil e tal, só cuidando que eu não passe mais de três meses em cada país. Então, isso é uma estratégia, tá, pessoal? Bom, mais estratégias aqui. Serve para vocês, serve para vocês pensarem, e talvez eu também, porque eu tenho descendência portuguesa, mas não fui muito atrás disso ainda, porque no meu caso está difícil, tá? Eu não sugiro ninguém para morar na Europa. Agora não. Não more na Europa. A Europa está com inflação muito alta, preços de energia muito altos, os nossos empresas quebrando, o problema da guerra, tá? A gente sabe, porque a gente tem essa relação com os advogados no Paraguai, no Uruguai e em outros países, que o pessoal da Europa está tirando, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, o pessoal da República Tcheca, Romênia, Bulgária, esse pessoal aqui está tirando, está tirando a residência no Paraguai para ter o plano B, tá? A gente sabe por que eles falam para nós. E por quê? Porque essa guerra aqui pode afetar toda essa parte do centro europeu aqui. Então, eu não sugiro ninguém ir para lá, porém, eu sugiro sim, se você tem cidadania, se você pode ter a cidadania italiana ou de Portugal ou da Espanha, tire, tire o seu passaporte, vai atrás. A gente tem como ajudar você para tirar a sua cidadania portuguesa, tá? E também a italiana, tá? A gente está atrás já de um parceiro da Espanha também, certo? Então, são países específicos para essa estratégia. Então, eu coloquei aqui Europa como cidadania por descendência, tá? Então, isso é uma estratégia. Indo aqui, movendo aqui o nosso globo, eu gosto de usar isso para poder ser mais didático, tá, pessoal? Aqui é sensacional, tá? Aqui, para ter uma base em Dubai, principalmente, sugiro para vocês ter uma empresa nas zonas francas que tem aqui. Por quê? Tendo uma empresa numa zona franca e fazendo negócio para fora de Dubai, você não vai pagar imposto, tá? Você vai poder tirar a residência, tá? Que você tem que renovar em três, em três anos. Você vai poder ter a conta bancária da empresa e a conta bancária sua. Você só tem que passar lá uma vez a cada semestre, para não perder essa residência. Você vai fazer um ótimo networking de pessoas que vêm dos Estados Unidos, que vêm da Europa, que vêm da Austrália, Canadá, etc. Você só vai conviver com pessoas com dinheiro. E essas pessoas vão fazer com que você faça mais negócios. É muito bom você ter uma base aqui. Você não precisa ter um apartamento fechado, alugado o ano inteiro, porque ninguém fica em Dubai o ano inteiro. É só durante dezembro, janeiro, fevereiro e março. Esse é o período, tá? Então, pode ter em novembro também. Se bem que novembro ainda é quente. Mas você pode ter, você pode permanecer lá só janeiro. Você pode permanecer lá só janeiro e fevereiro. E no outro semestre, você vem, passa dois dias lá, para não perder a residência e fica lá. Você também pode investir num imóvel, se você quiser, e aí ter dez anos de residência, tá? Isso seria o Golden Visa, certo? Com uma base aqui, você tem a parte de satélites, né? Que a gente estava falando nos outros Emirados, Qatar e Bahrein. Então, você está bem no centro de onde o dinheiro está. Eles vão investir muito. Qatar, Bahrein, Emirados, mais e Arábia Saudita, pessoal. A Arábia Saudita está querendo investir também em turismo em cidades como Dubai. Então, uma base nessa região para networking, também para investimentos, é sensacional, tá bom? Então, vamos agora para a Malásia. Para essa região aqui do Sul Asiático, onde eu teria uma base em Kuala Lampur. Kuala Lampur, tá? Eu até conheci em Los Angeles, quando eu fiz o meu curso de cinema, o neto do fundador do Banco Central da Malásia. Eu conheci, eu perdi contato com ele. Tenho que tentar ver se eu consigo. Kuala Lampur é uma cidade que não é cara, tá? Para viver. É uma cidade que deve ter um custo de vida mais ou menos igual ao do Uruguai, talvez, ou um pouquinho menor, um custo de vida do... Então, talvez do Panamá. Porém, pessoal, aí as pessoas vão dizer, ah, não, mas é muito caro, muito mais que o Brasil. Pessoal, o Brasil perdeu o poder de compra. Se você falar com um americano, ele vai dizer que o Uruguai é barato, que o Panamá é barato, que o Brasil é muito mais barato. Então, não adianta reclamar que o Brasil... Que esses outros países são caros. O Brasil que é barato, porque o Brasil perdeu o poder de compra nesses últimos anos. Em 2011, o dólar era 1,60. Quando saí daí, em 2014, o dólar era 2,20, 2,30. Então, pessoal, perdeu, né? E sinto muito se perder mais. Mas a Malásia, pessoal, tem uma coisa que é legal, que é uma... Tipo uma Hong Kong, tá? Que é perto de Brunei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que é ruim de achar aqui essa parte. Se chama Labuan. Deixa eu ver se eu acho. Quando... Aqui. Tá? E perto de Brunei. Isso aqui continua sendo Malásia. Território federal de Labuan. Quando Hong Kong... Quando o Reino Unido devolveu Hong Kong para a China, para o Partido Comunista, aqui na Malásia, eles resolveram montar tipo uma Hong Kong da Malásia. Que é um lugar que tem livre fluxo de capitais, isenção de impostos, onde trouxeram... Eu não tenho o número exato agora, mas é mais de mil empresas estrangeiras, 300 instituições financeiras. E é como se fosse um Hong Kong da Malásia. Tá? E realmente você pode abrir empresas aqui, não é para qualquer pessoa, e ter isenções fiscais mundiais. Então, se você quer estar na Ásia, tendo uma base em Kuala Lumpur, com certeza seria Kuala Lumpur, se você olhar toda a Ásia aqui, onde você teria uma base? E protegido, né? Longe de Taiwan, longe da China, podendo investir nos países que estão crescendo muito, que nem Vietnã, Laos e Camboja, tendo, de repente, a empresa em Laboã, até a Indonésia crescendo bastante, eu estaria em Kuala Lumpur. E tem programas de residência lá bem interessantes. Então, eu estaria ali. Tá, pessoal? Aí, nós temos que estar na África também, né? Obviamente. Na África, se vocês olharem, a maioria das pessoas vão dizer assim, ah, eu estaria na África do Sul. Só que a África do Sul é um dos países mais violentos do mundo. Tem estupro coletivo, pessoal. É um negócio de doido. Eu não estaria na África do Sul. Não quer dizer que eu não investiria na África do Sul, ou na Angola, Namíbia, Botsuana, Tanzânia, que tem muitas oportunidades. eu escolheria como base, tá? Aqui. Vamos ver se aparece aqui. 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 Ilhas Maurício. A Ilhas Maurício é uma ilha que não é pequena, é grande. Ela é, de certa forma, desenvolvida, tá? É claro, é um país de terceiro mundo, mas está à frente de diversos países da África. É um país que você pode ter a sua base, você pode até ter a sua cidadania da Ilhas Maurício, se você investir ou 375 mil dólares, tá? Ou, e aí você vai ter em cinco anos, a sua cidadania, não estou falando nem de residência, e ou em 500 mil dólares, você vai ter em dois anos, tá? Porém, você pode morar lá com vistos de residência muito mais fortes, até vistos de nômade. De qualquer forma, você pode ficar de vez em quando como turista lá, e a sua renda de fora não é tributada. E você tem diversos países aqui para investir. Então, a minha base na África seria essa. E é claro, pessoal, agora o último, o número 7, o melhor de todos, o melhor país de todos, o que eu acho que daqui a 20, 30 anos vai virar uma Singapura da vida, porque, pessoal, Coreia do Sul e Singapura há 40 anos atrás era pior do que o Panamá é hoje, tá? Então, se vocês olharem o que tem atrás de mim aqui, e o que o Panamá pode se tornar, eu acho que o Panamá é o melhor país para se investir hoje, tá? Por quê? Porque o canal do Panamá é como se fosse petróleo, pessoal. O canal do Panamá, ele foi entregue para o Panamá no final de 1999, tá? E hoje ele gera 3 bilhões de dólares todo ano direto para o governo. E o governo pega e investe isso em infraestrutura. Hoje, o aeroporto de Tucumim é um dos melhores aeroportos da América, pessoal. E ele tem voos diretos para todos, para praticamente as maiores cidades da América do Sul e do Caribe e da América do Norte. Então, você quer ir para Bogotá, 40 minutos a... Não, dá uns 50 minutos a 200 dólares. Quinto, 200 dólares e de volta. Você quer ir para Santiago, Montevidéu, Porto Alegre, 7 horas dá 700 dólares e de volta. Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, tudo voo direto. Se você quer ir para Miami, 2 horas e meia, 3 horas no máximo, 300 dólares. Então, você tem como satélites aqui no Panamá, você tem Miami, tá? Que, ao meu ver, você tem que usar Miami realmente como um satélite, pessoal. Vivendo menos de 120 dias nos Estados Unidos, você não é um residente fiscal. E, parando para pensar, eu acho que a melhor alternativa é você não ser um residente fiscal nos Estados Unidos, né? E você pode usar Costa Rica também como um país satélite, que é um ótimo país para turismo, investir em turismo, tá? Se você estiver com o saco cheio do calor, você pega o avião a 40 minutos, você está em São José, que é uma cidade a mil metros de altitude, desenvolvida, muito boa, que você tem um custo de vida um pouco mais alto, porém, é uma cidade bem legal. Você também pode, aqui no Panamá, você pode, aqui na fronteira, estar em cidades altas, como eu estava dizendo, em São José, você pode estar em cidades de montanha, aqui na fronteira, aqui em Volcã, em Boquete, a mil e seiscentos metros de altitude, vivendo a vinte graus o ano inteiro, tá? Isso, nossa, tem pessoas que têm sonho de viver isso. O Panamá, ele é cortado por uma serra que vai de seiscentos a mil e seiscentos metros de altitude, então você tem microclimas no Panamá, você pode estar na cidade a vinte e cinco e trinta e dois o ano inteiro, tá? e você pode estar na montanha a quinze graus, de quinze graus de noite a vinte e três, o ano inteiro, certo? E tem muita oportunidade, pessoal. O Panamá, ele, a cidade do Panamá, ela não consegue crescer mais pra cá, porque tem reservas e serras, né? E eles não têm interesse muito de crescer pra cá, porque tem a Darien, né? O Estreito de Darien, que é uma selva muito fechada. Então, a intenção é seguir para, cruzando o canal, tá? Pra cruzar o canal, eles têm duas pontes, essa e essa aqui, tá? Essa aqui é a Ponte das Américas e tem essa outra aqui. Eles vão construir mais uma ponte perto do Porto de Balboa, tá? Que vai começar a receber vários cruzeiros de todas as empresas e eles têm o interesse, o metrô que eles estão fazendo, que vai ser daqui de La Chorreira e vai passar por cima ou por baixo do canal, vai ligar com o metrô da cidade que chega até o aeroporto. Então, nós estamos falando de 50 quilômetros de metrô, tá? E vias de carro, rodovias de 3, 4 pistas, entendeu? E isso vai fazer com o quê? Esse boom que teve de imóveis que você pode ver atrás, nesses últimos 10 anos, digamos 15 anos, nós vamos ter de novo, pessoal. De novo. Nós vamos ter esse boom que teve aqui na cidade, nós vamos ter ele aqui, ó. esse boom é região metropolitana. Fora que esse aqui, Panamá-Pacífico, é uma região de livre comércio, uma zona franca que você pode investir, certo? Na região para o Pacífico. E também nós temos Colom, que é a segunda região, a maior região de livre comércio, a pede para Hong Kong. Pessoal, o que eu posso falar do Panamá? É o melhor país, sendo que a gente tem mais zonas aqui, mais uma zona, tá? Que eu identifico como satélite, que talvez seja um bom país para se investir, que é Guiana. Guiana é um negócio bizarro, pessoal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Economia de Guiana. Eles acharam o petróleo. Eu acho que foi em 2010 eles acharam o petróleo. E se vocês olharem aqui o PIB de 1980, isso aqui em 1.1 bilhões, né? E o PIB per capita era 2.400. É o PPP, tá? Olha só, quando chegou em 2000, 4 bilhões, era 5. Lembrando que o PIB per capita do Brasil é 18 mil, tá? E nós fomos em 2010 para 6 bilhões, 8 mil. Nós fomos para 2015, 8 bilhões, 11 mil. 2020, 15 bilhões, 19 mil, passando o Brasil. 2020, 2023, tá? 48 bilhões, 60 mil dólares é o PIB. 60 mil dólares. O do Panamá é 40, do Chile é 29, do Brasil é 18. Olha a projeção que eles têm para 2028. 116 bilhões, 144, 144, 144 PIB per capita, 144 mil. O que hoje, pessoal, passa, deixa eu ver aqui, cadê? Aqui. O que hoje, 144 mil, passa, de Luxemburgo. Estamos perto da Irlanda, pessoal. E a Irlanda só tem esse PIB porque está cheio de, tem Google, tem Apple, tudo lá. Então, pessoal, eu acho que tem que botar o olho na Guiana. Tem que botar o olho, de repente tem que investir nesse país. Daqui a pouco, colocar qualquer tipo de negócio lá, vai atrair muito, muita população que vai querer investir nesse país que está crescendo demais. É o país que mais cresce hoje em dia. Que mais cresce hoje em dia. O Panamá é o outro. A Guiana é o que mais cresce na América, o Panamá é o segundo. Tá? Então, o Panamá, olha só, um voo do Panamá para a Guiana deve ser em torno aqui de duas horas e meia, três horas. Três horas, vamos dizer. Três horas de voo. Certo? Então, o Panamá é um dos países mais bem localizados do mundo. Tá? Europa dá nove horas de voo para Madrid. Voo direto. Tá? Então, para mim, eu acho que essas são as estratégias. eu estou colocando reveladas. Vou conseguir todas? Não sei. Talvez sim, talvez não, mas eu acredito que fazendo estratégias, isso faz com que a sua vida vá para frente. Estando no mesmo país, as coisas não vão para frente, pessoal. O país vai para a esquerda, vai para a direita, e aí você não sabe o que vai acontecer na sua vida. Quem sabe é o político. Certo? Então, eu vou deixar aqui o curso, o plano B. Vocês podem ver no link na descrição. Nós estamos aí com uma promoção. Nós vamos ficar com essa promoção por algum tempo limitado. Está aí 12 vezes de R$ 99 por ano ou R$ 997 por ano. É um curso de assinatura. Quem quer aprender esse tipo de estratégia que eu falei aqui, faça o plano B. Ou, se você quer o seu caso específico, quer ter um plano B rapidamente, quer Uruguai, quer ficar ali no Uruguai, você não quer ter todos esses planos, o seu negócio é ter um plano rápido de saída, de fuga, quer ir para o Uruguai, quer saber quanto custa, marca sua consulta comigo. Tire o que eu tenho. Eu fiz skin in the game. Está aqui do Panamá, tem o do Uruguai, tem o do Paraguai. Você que está procurando isso, eu posso te ajudar. Certo? Esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais.